A cobra, naturalmente, já não é bonita, mas elas se levantavam e se emaranhavam. E o Espírito Santo disse para mim assim, divisão, confusão no atual governo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Quero te agradecer mais uma vez pelo carinho que você tem tido aqui com o nosso canal, para comigo. Muito obrigado mesmo por me permitir entrar na sua casa através das redes sociais. E ser esse canal com a graça e com a misericórdia do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar isso, amado e amada. Nada é para a minha glória, nada é para a minha honra, mas tudo para a honra daquele que vive e reina, Jesus de Nazaré. Eu sou apenas e tão somente um vaso nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Sou um barro que o Senhor tem moldado a cada dia e quero ser moldado cada dia mais e mais, segundo a graça e o amor do nosso Deus. Em nome de Jesus. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. E fortaleça todos nós e nos guarde, nos proteja também. Em nome de Jesus. Eu cheguei da igreja e desde o culto, na verdade, o Espírito Santo já começou a me mostrar. Eu estava lá no louvor e o Espírito Santo começou a me dar algumas visões. E uma das visões, eu vou contar algumas para vocês aqui, mas uma delas, o Senhor me mostrou duas serpentes. Duas serpentes. Interessante que elas vinham caminhando juntas e, num determinado momento, elas se esbarraram. Uma na outra. Uma se esbarrou na outra. E, a partir daquele momento, começou-se ali um grande atrito, uma grande, na verdade, uma grande confusão. Então, o Senhor me mostrou aquelas duas serpentes. Foi uma visão muito feia, porque duas serpentes, assim, muito... A cobra, naturalmente, ela já não é bonita, né? Mas elas se levantavam, assim, e se emaranhavam. E o Espírito Santo disse para mim, assim, divisão, confusão no atual governo. Então, o Senhor disse que, já nas próximas semanas, vai se intensificar muito esse espírito de confusão, esse espírito de traição. Inclusive, o Senhor me mostrou pessoas de dentro do governo, já, eu diria assim, pedindo para sair, ou sendo saído, melhor dizer. Acho que fica mais bem explicado. Quer dizer, pessoas que vão ser convidadas a sair desse atual governo, mas que elas não vão deixar barato. O Senhor me mostrou que esses espíritos, essas duas serpentes, um espírito de confusão, há uma divisão muito grande dentro das bases de sustentação do atual governo no Brasil. E vai haver, assim, uma ruptura muito rápida, muito rápida mesmo. O Senhor me mostra uma pessoa muito grande, que já ocupou um cargo muito grande no país. não é o presidente Bolsonaro, é uma outra, é um outro, um outro ex-presidente. E o Senhor me mostrou esse homem, assim, bastante irado, bastante irado. E eu vejo esse homem entrando em diversas salas, participando de diversas reuniões. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que não demora muito. Vai, é... Uma grande bomba vai estourar. E... Pelo que eu vi, amado, pelo que o Senhor me mostrou, é... Essas reuniões de pessoas, assim, extremamente alteradas, e esse homem entrava numa porta, aquela reunião alterada, terminava a reunião, ele saía, ia para outra. Eu vi ele participando de quatro reuniões. De quatro reuniões. Em quatro lugares diferentes. Indo para quatro lugares diferentes, quatro portas e pessoas diferentes. E... E depois, em comum acordo, depois dessas reuniões, uma situação onde muita gente, muita gente mesmo, vai... Não vai se sair bem. Vai se dar mal. Tá? E isso vai acontecer muito em breve. Muito em breve. O Senhor me mostrou muito perto, muito próximo. Tá? É... É... O Senhor também me mostrou um gigante que se posicionou, se posicionou ali na Praça dos Três Poderes. E esse gigante, por incrível que pareça, ele não é um gigante do mal. O Senhor me mostrou é... que esse gigante foi enviado pelo próprio Deus para impedir, impedir algumas decisões ali dos Três Poderes que poderiam, de fato, levar o Brasil a um grande caos. Então, o Senhor colocou ali um gigante para proteger instituições financeiras. eu não entendo muito bem símbolos de instituições e tal, mas eu sei que uma das instituições que está sendo protegida por esse gigante é o próprio Banco Central. Deus mostrou isso. satanás querendo, porque querendo invadir aquele banco para fazer estragos terríveis, mas Deus enviou um anjo para impedir que ele chegue até lá, que ele possa exercer algum tipo de função ali dentro. Então, o Senhor está guardando decisões que já estavam prontas para serem votadas contra vários princípios, várias situações que trariam assim um caos moral para o nosso país, que simplesmente Deus está, na verdade, o Senhor me mostrou também, esse gigante tocando na Câmara e no Senado e mudando o entendimento até de pessoas que eram a favor do atual governo e que agora estão começando a questionar, estão começando a repensar se realmente vale a pena ser sustentação de algo que está afundando. Uma outra visão que o Senhor me deu agora das questões físicas, infelizmente, amados, o Brasil ainda vai enfrentar algumas lutas, algumas intempéries, algumas... eu não gostaria de usar o termo catástrofe, mas teremos problemas com água ainda, o mar também bastante furioso, então, alguns estragos em cidades litorâneas, principalmente da... do litoral para cima do estado de São Paulo, o Senhor me mostrou também na Bahia, algumas situações para dentro do interior da Bahia, algumas situações, e também no Rio Grande do Sul, algumas situações também até com perdas. Enfim, o Brasil, infelizmente, ainda vai ter problemas com enfermidade, o Senhor me mostra algumas doenças e muitos hospitais não conseguindo dar conta de tanta gente procurando. Não é uma doença mortal, pelo menos não é um tipo de doença que mata com facilidade, mas deixa muita... vai deixar muita gente debilitada, muita gente vai ter que se afastar de trabalho, e com isso nós vamos ter problemas na economia também. E isso já começou, na verdade, e o Senhor disse que vai se estender de uma forma um pouco mais intensa com a chegada do outono. Então nós vamos ter alguns conflitos, algumas situações de enfermidade também. E o Senhor também me mostra muita gente, muita gente, o Senhor manda eu dizer assim, para as pessoas estarem mais cautelosas, mais cuidadosas, com a questão de excessos, excessos físicos, muito cuidado com excessos físicos, porque o Senhor me mostra muito problema na área cardíaca, muito problema na área cardíaca, desde crianças até pessoas de mais idade, mais uma faixa que normalmente não tem esse tipo de problema, e o Senhor me mostrou muitos jovens, de 20 a 30 anos, com esse tipo de problema. Então, um alerta aí, vigiem mais, tomem cuidado, cuidado com os excessos. Tá bom? Essa foi a visão que Deus me deu, e eu estou compartilhando com os irmãos, em nome de Jesus. e olha, cai uma pessoa, muito, muito rapidamente, acredito que logo, logo mesmo, logo, por esses, eu não vou dar uma data aqui, mas o Senhor me mostra muito perto, já começam, começam quedas no atual governo. Tá? Em nome de Jesus, Deus é soberano, né? Ah, e tem alguma situação também envolvendo uma pessoa da televisão, uma pessoa de bastante influência, mas que também sai da televisão, sai de cena. Não sei se é morte, não sei se é uma pessoa que está sendo dispensada, mas eu vejo uma pessoa bastante influente da televisão e que sai de cena. Sai de cena. Muito em breve também, acredito que aí, ao longo do mês de março, a gente já vai ter esse tipo de informação também. Amém? Deus está julgando o Brasil e julgando a terra. Vamos ficar atentos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se puder, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, é muito importante, faça um comentário e, se puder, amado, me siga também, é o privilégio de fazer parte aqui do meu canal. É muito importante que Deus te abençoe. em nome de Jesus. Amo você e oro por você todos os dias. Todos vocês que estão inscritos no meu canal são alvos das minhas orações, são alvos das minhas orações diariamente. Deus te abençoe. Fica na paz.